Vai, vai, vai. Que gracinha. Uma coisa mais linda. Ninguém vai pintar que é um gato que faz isso. Que legal. É gato, tá bom? Ele já tomou, né? Rápido. Ai, que amor. O bebê ainda te acorde. Que coisa, né? Que incrível. Pensa, que lindo. Já acabou, coitadinho. Tá tomando ar. Mãe, essa hora você não dá mais, né? Não, não. Tá tomando um pouquinho, mãe. Ele ainda consome. Tem que dar mais um pouquinho. Tem que dar mais um pouquinho. Não, adeus. Tô falando que tá rapidinho. Dá um tchau pra câmera. Que bonitinho. Tchau.